Educar os filhos na conversa ou na porrada? Nossa senhora, mano! O calor veio aqui! Tem alguma mãe que não bate nos filhos? Alguma mãe que não bate? Uma mãe legal? Que só conversa? Tem alguma mãe legal? A senhora não bate não? Quantos filhos a senhora tem? Dois? Por que a senhora não bate? Por que a senhora não bate? Ah, a senhora conversa? Isso, isso. Vai conversando, vai! A mãe da Suzane Forristoff era psicóloga.